Maneira de Deus agir, ninguém impedirá! É o texto mais cérebre da onipotência de Deus no Antigo Testamento, que é Isaías 43,13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir Deus te abençoar? Quem é que pode impedir Deus trazer uma resposta para você? Quem é que pode impedir Deus operar um milagre que médico nenhum pode dar a cura? Quem é que vai impedir? Segundo Crônicas 20, versículo 6, diz assim, Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Ninguém há que te possa resistir. Oh querido, oh meu amado, eu não sei qual é a tua luta, Eu não sei qual é a tua adversidade, existem coisas muito maiores do que nós, muito maiores do que eu. Eu e você, nós enfrentamos lutas de coisas que nós não temos possibilidade de resolver, que nós não temos possibilidades de agir nem de reagir. Ei! Mas o Deus que você serve, o Deus que está acima de tudo e de todos, Ele operando, recebe essa palavra, aquieta teu coração, Sossega a tua alma, ninguém pode impedir Deus agir na sua vida. Eu creio e libero, Deus está agindo em questões da sua vida e você nem sabe, E Ele está agindo. Abre a tua boca, meu querido, exalta esse Deus, que ninguém pode impedir o seu agir.